Hoje da doutora Patrícia Lofego Gonçalves, a nossa hoje é gastroenterologista e hepatologista do CAM, doutora em doenças infecciosas pela UFIS e o tema de sua web é marcadores sorológicos das hepatites virais, um tema super importante e que foi demandado pelos próprios profissionais de saúde. E também queria agradecer hoje a presença do doutor Moacir, que ele é coordenador do programa de hepatites da SESA, da Secretaria Estadual de Saúde, que estará aqui com a gente hoje como facilitador. Então, lembrando que essa palestra será gravada e ela fica disponível no site do Telesaúde, então vocês podem acessá-la depois. Então, por favor, divulguem. Então, passo a palavra para a doutora Patrícia, que ela possa começar a ministrar a sua palestra. Boa tarde a todos. Eu sou a Patrícia, eu sou médica e patologista do Hospital Universitário, o CAM aqui em Vitória. E eu vou falar sobre um tema que são os marcadores sorológicos das hepatites virais. Um tema muito importante que gera com frequência muitas dúvidas nos médicos, mas que não é um tema complexo, é um tema que vocês vão ver que é simples, desde que seja compreendido com clareza. Não estou conseguindo, eu não estou conseguindo passar. Os marcadores sorológicos das hepatites são antígenos e anticorpos que marcam as diferentes etapas da infecção pelos vírus das hepatites. Qual a sua importância? Eles permitem fazer o diagnóstico etiológico das hepatites virais, ou seja, saber se aquela hepatite é causada pelo vírus A, pelo vírus B ou pelo vírus C ou outros tipos de vírus. Permitem medir o potencial evolutivo da doença, ou seja, indicar se a doença está evoluindo para cura ou se ela está evoluindo para formas crônicas. Permite avaliar o grau de infectividade, saber se o paciente que tem hepatite B, ele está transmitindo a infecção ou não. Então, são importantes para controlar a cura, saber se o indivíduo já está curado e avaliar a imunidade para que a gente possa indicar ou não vacinação naqueles pacientes. É muito importante, então, que a gente conheça que as principais hepatites virais são as hepatites A, B, C, que são as mais prevalentes no nosso meio, que nós vamos discutir com mais, vamos gastar mais tempo discutindo. E também vou falar alguma coisa sobre as hepatites D e E, que são menos frequentes no nosso meio. A hepatite A é causada por um vírus, vírus da hepatite A, que é um vírus de RNA, é um picornavírus, é um vírus não envelopado. A prevalência e a incidência da hepatite A depende das condições socioeconômicas. A doença é mais frequente em regiões com condições sanitárias ruins. E a infecção ocorre mais em crianças, principalmente nas regiões de alta endemicidade, porque as crianças se expõem precocemente ao contato com o vírus da hepatite A. A transmissão é fecal oral, ou seja, o vírus é eliminado nas fezes, que contamina a água e é transmissível, através de epidemias, por água e alimentos contaminados. O período de incubação é de 15 a 45 dias. A infecção pode ser sintomática ou assintomática, ou seja, ela pode dar sintomas ou não dar nenhum tipo de sintoma. Na infância, geralmente, a hepatite A é aniquitérica, ou seja, não dá aiquiterícia e ela é uma doença benigna. O quadro clínico varia de sintomas prodrômicos comuns a todas as hepatites, como febre, mialgia, anorexia, prostração, vômitos. E são sintomas que podem acontecer em outras doenças virais. E também sintomas mais específicos, como colúria, icterícia, colia e, às vezes, hepatomegalia, que é um aumento discreto do tamanho do fígado. As hepatites agudas são caracterizadas por elevações marcadas das enzimas transaminases, TGO e TGP, que geralmente é acima de 10 vezes o valor de referência, e elevação de bilirrubinas. A mortalidade da hepatite A é baixa, em torno de 0,1% em crianças, mas pode atingir até 1% em adultos, sendo considerado uma mortalidade elevada. O importante é que a hepatite A nunca evolui para a doença crônica, ela dá uma doença aguda, pode existir formas fulminantes da doença, pode até levar ao óbito, mas não dá doença crônica. Assim, após a infecção pelo vírus da hepatite A, a eliminação do vírus nas fezes é máxima durante o período prodrômico, ou seja, antes do aparecimento dos sintomas e da elevação de transaminases. Então, o indivíduo começa a excretar o vírus nas fezes antes da doença ser diagnosticada. Por volta da quarta semana, um mês após, quando surgem os sintomas, a excreção do vírus nas fezes já está diminuindo. Nessa época, ocorre o pico de elevação de transaminases, que é a LT demonstrada em vermelho, e cerca de um mês após a infecção, surge um anticorpo específico contra a hepatite A, que é um anticorpo anti-A. Inicialmente da classe GM, que vai diagnosticar a hepatite aguda pelo vírus A, mas também surge um anticorpo anti-A total, que vai permanecer positivo indefinidamente. Então, para um diagnóstico de uma hepatite aguda pelo vírus A, num paciente equitérico com transaminases com mais de 10 vezes o valor de referência, e com anti-A e GM positivo, a gente pode fazer o diagnóstico de uma hepatite aguda pelo vírus A. Quando essa hepatite evolui para a cura, o anti-A e GM desaparece, as transaminases voltam ao normal, e o anti-A total permanece positivo, indicando imunidade para a hepatite A. Então, a gente pode resumir isso da seguinte forma. O paciente, para a gente dar o diagnóstico de hepatite aguda A, ele tem TGO e TGP elevadas, e o anti-A e GM positivo. Se o paciente tem anti-A e GG positivo, mas o anti-A e GM é negativo e as transaminases são normais, esse paciente tem imunidade para o vírus A. Imunidade como? Adquirida por uma infecção prévia, pelo vírus A que evoluiu para a cura, ou por vacinação. E esse indivíduo está imune e não vai adquirir infecção novamente. O vírus da hepatite B, ele é um vírus de DNA, é um epa-DNA vírus, é um vírus envelopado, tem um DNA de fita dupla. A hepatite B pode provocar doença aguda e doença crônica, e por isso ela é um importante problema de saúde pública, porque no mundo existem de 350 a 400 milhões de portadores do vírus da hepatite B. O vírus B tem transmissão parenteral, sexual, perinatal, que é da mãe para o filho, antes, durante ou após o parto, e transmissão horizontal de pessoa a pessoa. É muito importante ressaltar que a idade da aquisição da infecção determina a probabilidade de evolução para formas crônicas da doença. Ou seja, um adulto que adquire a infecção pelo vírus da hepatite B, 95% vai se curar e apenas 5% vai evoluir para a doença crônica. Porém, se um recém-nascido adquire a infecção, até 98% pode evoluir para a doença crônica. Então, isso mantém, perpetua o grande número de portadores crônicos do vírus através da transmissão perinatal do vírus. O período de incubação da hepatite B é em torno de 60 dias, dois meses, podendo variar de um a seis meses. O quadro clínico é aquele quadro inespecífico que pode acontecer nas doenças virais ou nas outras hepatites, que são sintomas prodrômicos, mal-estar, dinamia, mialgia, anorexia, náuseas, vômitos, febre, cefaleia, dor no hipocôndrio direito, artralgia, um rosto cutâneo. E sintomas específicos hepáticos, como icterícia, colúria e acolhia fecal. No exame físico, o paciente pode ter hepatomegalia, esplendomegalia. E o diagnóstico é feito pela elevação de transaminases. Mas o diagnóstico daquela hepatite é pelo vírus B, esse diagnóstico é feito pelos marcadores virais, que são os marcadores de infecção pelo vírus da hepatite B. Então, para compreender os marcadores das hepatites, é muito importante que a gente conheça a estrutura do vírus, para que depois a gente possa compreender os antígenos, os anticorpos relacionados à infecção pelo vírus da hepatite B. Então, a partícula viral completa é chamada partícula de DANI. Ela tem 42 nanômetros de diâmetro e a gente pode observar uma parte externa, que é o HBS-AG, que significa HBS-AG, antígeno de superfície da hepatite B. Então, a parte externa é o HBS-AG. E uma parte interna, essa parte interna é composta do DNA circular de dupla fita, que é representado em vermelho, da enzima DNA polimerase, que é responsável pela replicação viral, e por uma parte do cor do vírus, chamado de HBC-AG, que é um antígeno cor do vírus da hepatite B. Tomar muito cuidado para não confundir esse C aqui com a hepatite C. O B maiúsculo, mostrando que é o vírus da hepatite B. E o antígeno central do vírus da hepatite B. Esse antígeno, ele traduz infectividade, ou seja, ele está próximo do DNA do vírus, ele indica replicação viral. Só que a gente não consegue dosar no soro, por técnicas disponíveis comercialmente, o HBC-AG. Então, como que a gente faz para avaliar a infectividade, se a gente não puder usar, por exemplo, a pesquisa do biologia molecular para pesquisar o DNA do vírus? A gente pode pesquisar o HB-AG, que é uma pequena fração solúvel do HBC-AG, que a gente consegue dosar no soro, e vai indicar a infectividade. Assim, resumindo, o HBC-AG é o antígeno de superfície do vírus da hepatite B, ele indica infecção pelo vírus B, sua persistência por mais de seis meses no soro, indica evolução para formas crônicas da doença. O HBC-AG é o antígeno central ocorre, é um marcador de replicação do vírus da hepatite B, ele é detectado apenas no tecido hepático, e para a gente poder avaliar a replicação viral, a gente utiliza o antígeno HB-AG ou antígeno E, que ele indica replicação e infectividade. Os anticorpos que a gente vai dosar no soro são o anticorpo anti-HBC, que é um anticorpo não protetor, que ele pode ser da classe IgM, que indica infecção aguda pelo vírus B, ou da classe GG, que vai indicar um contato com o vírus B, mas não indica infecção aguda. E o anticorpo anti-HBE, que indica baixa ausência de replicação viral, e o anticorpo anti-HBS, que vai traduzir imunidade para a hepatite B. Na hepatite B, a gente consegue diferenciar a imunidade por vacinação da imunidade por infecção prévia. Na imunidade por vacinação, o paciente tem o anti-HBS positivo, porém o anti-HBC, que é aquele anticorpo que indica o contato com o vírus da hepatite, ele é negativo. E quando o indivíduo tem uma hepatite, se cura, o anti-HBC vai ser positivo, pois ele já entrou em contato com o vírus, não tem mais o vírus, o HBS-G é negativo, e o anti-HBS é positivo, indicando imunidade. Vamos mostrar isso na forma de representação gráfica. Uma hepatite aguda B, com evolução para cura, como que se comportam esses marcadores? O HBS-G é o primeiro marcador que aparece cerca de quatro semanas após o contato com o vírus. Ele é positiva e vai permanecer positivo no soro, no hepatite aguda, por menos de seis meses, porque quando ele permanece por mais de seis meses, ele traduz uma hepatite crônica. O segundo marcador que aparece é o HBS-G, o marcador de replicação viral, ou seja, o indivíduo entrou em contato com o vírus, aparece o HBS-G, e esse vírus está replicando, surge o HBS-G. Isso antes mesmo do aparecimento dos sintomas, que surge cerca de dois meses após a infecção. O primeiro anticorpo que aparece é o anticorpo anti-HBC, inicialmente da classe GM, e depois o anti-HBC total. Assim, para o diagnóstico de uma hepatite aguda pelo vírus B, é necessária a presença do HBS-G e do anti-HBC da classe GM. Porque se eu tiver só o HBS-G, eu não posso diferenciar uma hepatite aguda de uma hepatite crônica. Então, no indivíduo sintomático com elevação de transaminase, HBS-G positivo e anti-HBC-GM positivo, eu tenho uma hepatite aguda pelo vírus B. À medida que essa doença vai se resolvendo, os sintomas desaparecem, o paciente passa de um estado de maior replicação para um estado de menor replicação, então o HBS-G negativa, e surge o anticorpo anti-HBE, traduzindo uma diminuição da replicação viral, indicando uma boa evolução da doença. O HBS-G negativa, o anti-HBC-GM negativa, cerca de seis meses após o aparecimento. O anti-HBC total fica positivo indefinidamente, indicando que aquele indivíduo teve contato com o vírus. E meses depois do desaparecimento do HBS-G, da melhora clínica, da normalização das transaminases, surge o anticorpo anti-HBS, que vai traduzir cura clínica da infecção pelo vírus B. Então, para diagnóstico da hepatite aguda pelo vírus B, a gente tem um HBS-G positivo, um anti-HBC-GM positivo. Um indivíduo que já teve hepatite aguda B e se curou, o que vai restar? O anti-HBC total positivo e o anti-HBS positivo. O HBS-G já está negativo, porque ele não tem mais a infecção, ele evoluiu para a cura. Resumindo, então, na hepatite aguda pelo vírus B, o paciente tem elevação de transaminases, mais de 10 vezes o valor de referência, o HBS-G positivo, o anti-HBC-GM positivo. O paciente que teve uma infecção passada, se curou e adquiriu imunidade com hepatite B, ele vai ter transaminases normais, o HBS-G vai ser negativo, o anti-HBC-IGG vai ser positivo, denotando um contato prévio com hepatite B, e o IgM negativo, dizendo que ele não tem a doença aguda pelo vírus B, e o anti-S positivo, indicando que ele está curado da hepatite B. Na hepatite B, que evoluiu para a doença crônica, as coisas são um pouquinho diferentes. Após a infecção, o primeiro marcador que aparece, da mesma forma, é o HBS-G, cerca de 4 semanas após a infecção, e esse HBS-G, ele vai permanecer positivo por mais de 6 meses, traduzindo a infecção crônica pelo vírus da hepatite B. Na fase inicial aguda, o HB-AG pode estar positivo, porque o vírus está se replicando, e depois, esse HB-AG pode permanecer positivo por um longo período, e anos depois, pode haver a soroconversão do HB-AG para o anti-HB-L, ou seja, o indivíduo sai de uma fase de replicação para uma fase menos replicante. Surge também aqui na fase aguda, o anticorpo anti-HBC-IGM, porque aqui a doença é aguda ainda, mas esse anticorpo vai negativar, e o anticorpo anti-HBC total vai permanecer positivo, indefinidamente. Não surge o anti-HBS, porque o indivíduo não está curado, e não tem imunidade. Então, numa paciente com hepatite crônica pelo vírus B, ele tem o HBS-AG positivo, e o anti-HBC total positivo. E o E, e o anti-E, são marcadores que vão nos ajudar, a demonstrar se esse indivíduo está em uma fase de maior, ou menor replicação viral. A hepatite B, como eu já falei, pode provocar doença aguda, e doença crônica. A doença aguda pode ser uma hepatite aniquitérica, ou seja, que não dá ecterícia, pode se apresentar sob a forma de uma hepatite aniquitérica, ou uma hepatite fulminante. E a doença crônica pelo vírus B, ela pode ser classificada em várias fases. A gente pode ter o portador do vírus B com baixa replicação viral, uma hepatite crônica pelo vírus B, e essa hepatite crônica pode evoluir para cirrose, e para câncer de fígado, que é o carcinoma hepato celular. Não é todo paciente com portador do vírus B que vai evoluir para cirrose e para câncer de fígado. Geralmente, os pacientes com hepatite crônica têm um risco aumentado de ter essa evolução. E a gente tem que avaliar, então, o estado desse paciente, se ele é um portador com baixa replicação viral, ou se ele tem uma hepatite crônica B. O portador com baixa replicação viral, ele é HBSG positivo, tem o HBEG negativo, ou seja, não está indicando uma baixa replicação, e o anti-E positivo. A carga viral, que é o HBVDNA, ele vai ser negativo, ou menor que 2.000 unidades por PCR. A TGP é persistentemente normal, não há indicação de biópsia hepática ou tratamento para esse paciente, mas ele precisa ser acompanhado a cada seis meses para garantir que ele permanece no estado de portador, porque ele pode mudar do estado de portador para o estado de hepatite crônica. A hepatite crônica pelo vírus B, existem dois tipos de hepatite crônica, HBEG positivo, que é aquela hepatite crônica que está replicando. O paciente tem E positivo e anti-E negativo. O HBV é DNA elevado, geralmente acima de 2.000 unidades, pode ser bem elevado, acima de 10, 20 milhões de unidades. E a TGP está elevada. O slide desconfigurou aqui um pouquinho, essa TGP elevada é do paciente com hepatite crônica E positivo. E a hepatite crônica, HBEG negativo, ela é mais um pouquinho difícil de diagnosticar, por quê? Quando o HBEG está negativo, normalmente a gente associa isso com uma baixa replicação. Entretanto, a gente pode observar que esse paciente tem uma carga viral elevada, uma TGP elevada. O que acontece? O vírus sofre uma mutação e ele não produz o HBEG, mas ele está se replicando. Então, o paciente tem replicação viral, como que eu vou saber que ele tem replicação viral se ele é HBEG negativo? Eu tenho a TGP elevada, eu peço o HBVDNA, eu vejo que está acima de 2.000 unidades. Então, isso me permite diferenciar esse paciente com hepatite crônica HBEG negativo do portador com baixa replicação viral, que também é HBEG negativo. Entretanto, ele tem menos de 2.000 unidades para o PCR, e a TGP está normal. A hepatite C. O vírus C é um vírus de RNA da família dos flavivírus, pertencente ao gênero hepacivírus, é um vírus envelopado que tem 55 nanômetros de diâmetro. A transmissão do vírus é principalmente percutânea por transfusão de sangue e derivados. Entretanto, a partir de 1993, quando todo o sangue passou a ser testado por hepatite C, a transmissão por essa via caiu bastante e se reduziu praticamente a zero, a transmissão por transfusão de sangue. Entretanto, qualquer tipo de contato com sangue pode transmitir o vírus hepatite C. Assim, o uso de drogas, o compartilhamento de agulhas e seringas, tatuagem com material não descartável, hemodiálise, transplantes, a transmissão nosocomial pode acontecer. Mais raramente, a hepatite C pode ser transmitida por via sexual, perinatal, pessoal e esporádica. A hepatite B, por exemplo, tem uma alta frequência de transmissão sexual. Na hepatite C, essa transmissão sexual é rara, ela não é considerada uma doença sexualmente transmissível, embora em cerca de 5% dos casos possa haver transmissão sexual. O período de incubação é em média de 2 meses, variando de 15 dias a 160 dias. A grande maioria das infecções agudas e crônicas são assintomáticas. Então, o paciente não tem na história clínica nenhuma evidência de que ele teve aquela hepatite. Por exemplo, ele não ficou equitérico, ele não teve nenhum sintoma e pode ter hepatite pelo vírus C. Então, a maioria dos casos, mais de 75%, evolui para formas crônicas da doença, totalmente sem sintomas. E hoje em dia, ela também representa um importante problema de saúde pública, mais de 170 milhões de portadores crônicos do vírus da hepatite C, sendo a principal causa de transplante nos dias atuais, transplante de fígado. O padrão sorológico de uma infecção aguda pelo vírus C com evolução para cura é demonstrado nesse slide. Então, a evolução da hepatite C aguda para cura, ela é rara, mas ela acontece em torno de 20% dos pacientes. A grande maioria das vezes, a gente não diagnostica essa infecção aguda. O paciente pode ter infecção aguda e se curar sem que a gente dê esse diagnóstico. O primeiro marcador que aparece após a infecção é o HCV-RNA, que aparece no soro cerca de um mês após o contato com o vírus. O paciente pode ou não apresentar sintomas, ocorre cerca de um mês após a elevação de transaminases e o anticorpo anti-HCV, ele aparece cerca de três meses depois. É muito importante ressaltar que o anticorpo anti-HCV não é um anticorpo protetor, que não traduz imunidade para hepatite. Ele indica apenas que o indivíduo teve contato com o vírus e não permite diferenciar uma doença aguda de uma doença, de uma infecção passada. Como que eu vou saber que ele está com hepatite aguda pelo vírus C? Ele tem que ter sintomas, elevação de mais de dez vezes os valores de transaminases, o HCV-RNA positivo e o anti-HCV positivo. Quando ele se cura, o que acontece? O HCV-RNA negativa, as transaminases normalizam e o anti-HCV permanece positivo indefinidamente. Numa infecção aguda pelo vírus C que evolui para a doença crônica, que é a maioria dos casos, a gente tem, novamente, o primeiro marcador que aparece é o HCV-RNA. Depois, podem ou não surgir sintomas, elevação de transaminases, que muitas vezes não é diagnosticada. Três meses depois, surge um anticorpo anti-HCV que vai permanecer positivo indefinidamente. As transaminases, elas podem normalizar e flutuar. Assim, se eu pegar, nesse ponto aqui, as transaminases estão baixas, um anti-HCV positivo, eu preciso do HCV-RNA para saber se aquele indivíduo já teve uma infecção pelo vírus C e se curou ou se ele ainda tem a doença. Então, é muito importante o HCV-RNA no indivíduo com paciente com transaminases moderadamente aumentadas e anti-HCV positivo. Vai me permitir diagnosticar uma hepatite crônica pelo vírus C. Então, resumindo aqui, o anti-HCV indica contato com o vírus C, não é um anticorpo protetor, não indica imunidade e não permite diferenciar a infecção atual de uma infecção passada pelo vírus C. O HCV-RNA é que é o marcador que vai me permitir diagnosticar a infecção atual pelo vírus da hepatite C. A hepatite delta é causada por um vírus, é um vírus de RNA chamado delta vírus. Ele é um vírus defectivo, porque o seu RNA depende do antígeno de superfície do vírus da hepatite B, ou seja, do envoltório do vírus B, para que ele possa se replicar. Ela pode também causar doença aguda e crônica. Ele é um vírus altamente patogênico, que pode provocar formas fulminantes de hepatite e uma rápida progressão para a cirrose hepática. A transmissão é parenteral e sexual, assim como na hepatite B. O período de incubação é em torno de 21 a 45 dias. E ele tem uma característica peculiar, que tem uma distribuição geográfica específica. No Brasil, se concentra principalmente na região amazônica, que é uma das regiões de maior prevalência do vírus da hepatite delta no mundo. Então, é muito importante dizer que se o indivíduo está imune ao vírus B, ou seja, ele já tem proteção contra a hepatite B, ele não vai adquirir a hepatite delta. Ele não vai ter doença, mesmo que entre em contato com o vírus, porque o vírus não se replica sem o vírus B. O indivíduo que é susceptível ao vírus B, ou seja, que nunca teve infecção, ele pode desenvolver, adquirir os dois vírus ao mesmo tempo, tendo uma hepatite aguda pelo vírus B e pelo vírus delta. Isso é chamado co-infecção B delta. E o indivíduo que já é portador do vírus B, se ele entra em contato com o vírus delta, ele vai adquirir uma chamada super-infecção pelo delta. E isso pode evoluir, agravar a sua doença crônica pelo vírus B, ou até provocar uma hepatite fulminante. São muito raros os casos de hepatite delta fora da região amazônica. Isso a gente deve se preocupar naqueles pacientes que fizeram uma viagem recente para a região amazônica e voltaram, que são portadores do vírus B e que possam ter tido um agravamento da sua doença. Então, num paciente, aqui demonstrando a co-infecção B delta, ou seja, o indivíduo não tem doença nenhuma, adquire infecção pelo vírus B, então ele vai ficar HBSG positivo e anti-HBC positivo também, indicando a hepatite aguda B. E ele vai ter o RNA do vírus delta positivo, o marcador de infecção pelo vírus delta, a gente vai ter o anti-delta IgM, demonstrando a hepatite aguda pelo vírus delta, e o anti-delta total ou IgG. Quando o indivíduo evoluir para a cura, o HBSG negativo, com menos de seis meses, o anti-delta IgM também negativo, e surge o anti-HBS. Não existe um marcador que vai traduzir imunidade para a hepatite delta. O anti-delta total vai desaparecer. Então, a gente tem que diagnosticar aqui na fase aguda. Nos indivíduos que já tem uma hepatite aguda, que já tem uma hepatite crônica pelo vírus B, eles já são HBSG positivo. Esse indivíduo, ele pode ter uma piora dos sintomas e uma elevação de transaminases, que nos faz suspeitar de uma hepatite pelo vírus delta. assim, nesse paciente, o anti-delta IgM vai estar positivo, indicando que ele se infectou pelo vírus delta, o RNA do vírus delta está positivo, e aí, ele continua HBSG positivo, porque ele já era portador do vírus B, e o RNA do vírus delta permanece positivo, o anti-delta IgM negativo, mas o anti-delta total fica positivo, indicando que esse paciente é um portador do vírus B e do vírus delta. Mas isso não faz parte do nosso dia a dia, isso não é feito comercial, não está disponível comercialmente no nosso meio, e é raramente a gente vai ter uma hepatite delta fora da região amazônica, no Brasil. A hepatite E, o vírus E é um vírus de RNA, um cálice vírus, é um vírus não envelopado, a transmissão do vírus E é transmissão fecal oral, muito relacionada a surtos de água e alimentos contaminados por fezes humanas, então está muito relacionado às condições sanitárias da população, o período de incubação em torno de 40 dias, variando de 15 a 60 dias. Antigamente se acreditava que a hepatite E não evoluía para a doença crônica, assim como a hepatite A. Hoje em dia já se sabe que a hepatite E pode evoluir para a doença crônica, principalmente em pacientes imunossuprimidos, como transplantados, imunossuprimidos pós-transplante, pacientes HIV positivo. Assim, o quadro clínico ele é semelhante de outras hepatites virais, ele pode ter formas ictéricas ou aniquitéricas, acomete mais adultos jovens, ao contrário da hepatite A que acomete mais crianças. A mortalidade é em torno de 1 a 3%, entretanto tem uma característica peculiar que quando acomete grávidas tem uma mortalidade elevada, não se sabe a explicação para isso. Vários surtos de hepatite A já foram descritos principalmente na África e no México. A gente também tem muita dificuldade para fazer diagnóstico de hepatite A no Brasil porque os marcadores não são disponíveis comercialmente no Brasil. Então, a gente tem dificuldade para dar esse diagnóstico da etiologia de uma hepatite. O tratamento é sintomático e a prevenção através de saneamento básico, água tratada e a possibilidade de desenvolvimento de vacina que ainda não existe. Então, numa hepatite aguda pelo vírus E, o vírus é eliminado nas fezes antes do aparecimento dos sintomas, assim como na hepatite A. surgem, então, sintomas com a elevação de transaminases e isso coincide com o anticorpo que vai aparecer o anti-E da classe IgM, traduzindo uma hepatite aguda pelo vírus E. Quando o indivíduo se cura, o anti-E IgM negativo e o anti-E IgG permanece positivo. Nos indivíduos imunossuprimidos e transplantados que desenvolvem hepatite crônica pelo vírus E, podendo até ter cirrose, o RNA do vírus E permanece positivo. E aí que a gente vai dar o diagnóstico de uma hepatite crônica pelo vírus E. Presença do RNA do vírus E por mais de seis meses no soro. Eu vou discutir com vocês agora algumas situações clínicas, práticas, que envolvem a utilização dos marcadores sorológicos, para que vocês possam compreender e aprender a interpretar esses marcadores. O primeiro caso é um paciente do sexo masculino de 18 anos estudante. Ele apresentou Iquiterícia, colúria e astenia. Tem na história epidemiológica uma viagem para o sul da Bahia um mês atrás. Os exames que ele traz, uma TGO de 750 e uma TGP de 1200. Um anti-A IgG positivo, um anti-A IgM positivo também, com HBS-AG negativo, anti-HBC IgG IgM negativo, anti-HBS negativo e anti-HCV negativo. A princípio pode parecer muito complicado interpretar esse monte de marcador, mas vocês podem ver que se a gente interpretar e compreender o que significa cada um deles, não é complicado. Assim, TGO e TGP, nesses valores, com mais de 10 vezes os valores de referência, indicam que esse paciente tem uma hepatite aguda. Então, eu já sei que o paciente tem uma hepatite aguda. Os marcadores sorológicos vão me ajudar a identificar a etiologia dessa hepatite. como o anti-A IgM é positivo e IgG também, isso caracteriza uma hepatite aguda pelo vírus A. Como que eu vou interpretar essa sorologia para a hepatite B? O HBS-AG é negativo, o anti-HBC IgG e IgM também são negativos e o anti-S negativo, indicando que esse indivíduo não tem hepatite B, nunca teve contato com o vírus B e não tem imunidade para a hepatite B. E o anti-HCV é negativo, dizendo também, mostrando que ele nunca teve contato com o vírus C. Então, como que eu posso concluir o caso clínico desse paciente? É uma hepatite aguda pelo vírus A num paciente que nunca teve contato prévio nem com o vírus B nem com o vírus C. Esse paciente deve ser recomendado para ele a vacinação contra a hepatite B, porque ele é susceptível ao vírus B. Próximo caso. É um paciente homossexual de sexo masculino de 26 anos que há seis dias apresentou um quadro de quiterícia e alteração da cor da urina com uma colúria. As transaminases estão elevadas em torno de 800 de TGO e 1000 de TGP. Ele tem um anti-A e GG positivo, um anti-A e GM também positivo, um HBS e a G positivo, um anti-HBC total positivo, um anti-HBC e a GM negativo e um anti-HCV negativo. Como que eu vou interpretar isso? Se esse paciente tem hepatite aguda, tem hepatite crônica, tem hepatite A, tem hepatite B, a gente tem que ir por partes. O paciente tem o ITGP com mais de 10, 20 vezes o valor de referência, ele tem uma hepatite aguda. Eu preciso saber se essa hepatite aguda é pelo vírus A ou pelo vírus B. Se ele tem o anti-A e GM positivo, isso indica que essa hepatite aguda é pelo vírus A. E como que eu vou interpretar esse HBS-AG positivo com anti-HBC e GM negativo? Isso indica que ele tem uma infecção pelo vírus B, mas essa infecção não é aguda porque o anti-HBC e GM é negativo. Então, ele tem uma infecção crônica pelo vírus B, porque essa doença aguda não é causada pelo vírus B, que a gente já viu aqui, porque senão o anti-HBC e GM seria positivo. Então, ele tem uma hepatite aguda pelo vírus A, uma infecção crônica pelo vírus B e nunca teve contato com o vírus C. Então, ele tem uma hepatite aguda pelo vírus A num portador crônico do vírus da hepatite B. Caso 3, uma dentista de 28 anos queixando de anorexia, astenia, quiterícia, colúria, prurido e artralgia. Ao exame físico, tem um fígado a 2 cm de reboto costal direito, levemente doloroso. Transaminases, TGO de 1.200, TGP de 1.600. É importante ressaltar que o nível de elevação de transaminase não traduz gravidade da doença. Indica apenas que tem uma hepatite aguda. O nível de gravidade vai ser avaliado por outros marcadores, que são os marcadores da função hepática, que são TAP, tempo de atividade protrombina, bilirrubina, são outros parâmetros clínicos. Mas aqui, para a gente identificar qual é a etiologia dessa hepatite aguda, a gente tem o anti-A e GG positivo e o anti-A e GM negativo. O HBS e a G positivo, o anti-HBC e GM positivo, o anti-HBS negativo e o anti-HCV negativo. Como que nós podemos interpretar esses marcadores? Novamente, transaminases muito elevadas, uma hepatite aguda. Essa hepatite aguda por que vírus? Vocês podem observar que o anti-A da classe GM é negativo, demonstrando que isso exclui uma hepatite aguda pelo vírus A. E esse anti-A e GG positivo, o que isso significa? Significa que o paciente tem imunidade para a hepatite A. Já teve contato prévio, se curou ou é vacinado para a hepatite A. E como que eu vou interpretar essa sorologia da hepatite B? Ela é HBSG positivo, tem o anti-HBC e GM positivo. O conjunto desses dois marcadores me fornece o diagnóstico de uma hepatite aguda pelo vírus B. O anti-HCV é negativo, demonstrando ausência de contato com o vírus C. Então, como que nós vamos concluir esse caso? Um paciente com hepatite aguda pelo vírus B, num paciente imune ao vírus A e sem contato prévio com o vírus C. Próximo caso. O paciente foi doar sangue, ele é totalmente assintomático e recebeu um comunicado do banco de sangue que tinha uma sorologia alterada para a hepatite. A sorologia era a seguinte, HBSG negativo, anti-HBC e GM negativo, anti-HBC total positivo e anti-HBS positivo. Com anti-HCV negativo e transaminados normais. Esse paciente tem alguma hepatite, tem hepatite aguda, tem alguma hepatite crônica, vamos observar que as transaminadas são normais. O paciente tem HBSG negativo, excluindo a hepatite atual pelo vírus B, mas ele não tem hepatite aguda B porque o anti-HBC e GM é negativo, mas tem um anti-HBC total positivo, demonstrando que ele já teve em algum momento da vida um contato com o vírus B. E o anti-HBS também é positivo, indicando que ele teve o contato e evoluiu para a cura. Portanto, esse paciente tem uma infecção passada com cura e imunidade para o vírus B e nunca teve contato com o vírus C. Caso clínico 5, um homem de 45 anos com antecedentes de um acidente automobilístico, com hemorragia intraperitonial, esplanectomia e transfusão de sangue há 25 anos atrás. Ele é totalmente assintomático, procurou o médico para exames de rotina que detectaram uma TGO de 150 e uma TGP de 240. Nós podemos observar aqui que os níveis de transaminados são bem mais baixos do que aqueles que nós vimos nos casos anteriores. Esse paciente tem um HBS-G negativo, tem um anti-HBC total positivo, mas o IgM é negativo, tem um anti-HBS positivo, mas tem um anti-HCV positivo e o RNA do vírus C também positivo. E tem um anti-A IgG negativo e IgM negativo. Como que nós vamos interpretar esse caso? Primeira coisa, os valores de transaminase sugerem uma hepatite crônica e não uma hepatite aguda, porque as transaminases estão pouco elevadas. É um nível que sugere doença hepática crônica. O HBS-G negativo indica que ele não tem o vírus da hepatite B, mas ele já teve um contato prévio porque o anti-HBC total é positivo e o anti-S é positivo. Então, ele teve um contato prévio, mas tem imunidade para o vírus B. O anti-HCV positivo indica também um contato com o vírus C, mas não é o anticorpo protetor e não me permite dizer se ele tem ou não doença. Isso eu vou saber pelo RNA do vírus C, que como está positivo, indica que esse indivíduo tem uma infecção atual pelo vírus C. O anti-HG negativo e IgM negativo indicam que ele é susceptível, não tem hepatite aguda pelo vírus A, mas também não tem imunidade para o vírus A. Assim, esse paciente tem uma hepatite crônica pelo vírus C, nesse paciente que já teve contato prévio e já tem imunidade para a hepatite B, porém, ele é susceptível ao vírus A. Então, esse indivíduo precisa ser vacinado contra a hepatite A. Caso clínico 6, um estudante de medicina assintomático, a sorologia dele, HBS-AG negativo, anti-HBC total negativo, anti-HBS positivo, anti-A e IgG negativo, anti-HCV negativo, TGP normal. Ele precisa se preocupar com essa sorologia de anti-HBS negativo? Vamos interpretar isso. O paciente, ele não tem hepatite B porque é o HBS-AG negativo, nunca teve contato com o vírus, mas tem o anti-HBS positivo. Esse anti-HBS traduz imunidade para a hepatite B. E eu posso afirmar que essa imunidade é por vacinação prévia. Por quê? A vacinação não dá anti-HBC positivo. Se o anti-HBC total fosse positivo, ele teria tido um contato prévio com o vírus. Ele não teve contato com o vírus, mas está imune. Então, ele tem uma imunidade por vacinação. O anti-A e IgG negativo. Então, ele foi vacinado com hepatite A, B, mas ele está susceptível ao vírus A e não teve contato com o vírus C. Então, concluindo, esse paciente está imune para o vírus B por vacinação, mas ele é susceptível ao vírus A, nunca teve contato com o vírus C. Então, ele precisa ser vacinado para o hepatite A. Vamos discutir agora um caso e duas situações que podem acontecer no mesmo caso. Um homem de 36 anos assintomático. Ele foi doar sangue, mas foi recusado como doador devido a sorologia. HBS-AG positivo, anti-HBC total positivo, anti-HBS negativo, anti-HCV negativo. Na primeira situação, ele tem transaminases normais, E negativo e anti-E positivo e carga viral indetectável. Esse é um quadro clínico. E na segunda situação, ele tem transaminases pouco alteradas, TGO de 78, TGP de 110, HB-AG positivo e anti-E negativo e carga viral de 10 milhões de unidades do HBV-DNA. Então, vamos discutir o que pode estar acontecendo em cada uma dessas situações. Então, se o indivíduo é HBS-AG positivo, indica que ele tem infecção pelo vírus B, tem transaminases. Provavelmente, isso é uma infecção crônica, porque ele não está com o nível de transaminases de uma doença aguda. O anti-HBC total é positivo e o GM é negativo, indicando que essa não é uma hepatite aguda pelo vírus A, pelo vírus B. E o anti-HBS é negativo. Então, ele tem uma infecção crônica pelo vírus B. não tem infecção pelo vírus C. Se ele tem TGO e TGP normais, é negativo e anti-E positivo e carga viral indetectável, esse paciente, ele é um portador do vírus B com baixa replicação viral. Esse paciente pode ser seguido a cada seis meses, não necessita de biópsia hepática e não necessita de tratamento. Por outro lado, se esse indivíduo apresenta transaminases alteradas, tem o HBSG positivo, que é aquele marcador que indica a replicação viral, tem transaminase alteradas, e a carga viral está acima de duas mil unidades, aqui no caso, dez milhões de unidades, indica que ele tem uma hepatite crônica B, HB, e a G positivo. E esse paciente tem que ser referenciado, porque provavelmente esse paciente vai necessitar de um acompanhamento médico e um tratamento para a sua hepatite. O caso clínico 8 é um caso de um médico ginecologista de 58 anos, é um caso verídico, que solicitou uma consulta com urgência, estava muito preocupado porque estava com uma sorologia alterada para a hepatite. E ele queria muito tomar vacina para a hepatite. Ele me trouxe os seguintes exames, anti-HBS positivo maior que mil unidades, o anti-HBC total positivo e o IgM negativo, o HBS AG negativo, o anti-VHC negativo, o anti-A IgG positivo e o IgM negativo. É muito importante saber interpretar isso aqui para orientar de forma correta o paciente, que aqui no caso é um profissional de saúde. Então, o paciente apresenta o anti-HBS positivo, ele estava muito preocupado com essa dosagem, mas ele é HBSG negativo, ou seja, ele não tem infecção pelo vírus B, ele já teve um contato prévio com o vírus B porque o anti-HBC total é positivo e o anti-S é positivo, indicando que ele tem imunidade em títulos altamente protetores para a hepatite B. Então, ele tem uma imunidade para a hepatite B por contato prévio. Ele tem um anti-VHC negativo, indicando que ele nunca teve contato com o vírus C. E tem um anti-A IgG positivo e IgM negativo, indicando que tem imunidade para a hepatite A. Portanto, assim, esse paciente já teve um contato prévio e tem imunidade tanto para o vírus B e também tem imunidade para o vírus A. A recomendação para esse paciente, ele não tem indicação de vacinação porque ele já está protegido, já é imune, tanto ao vírus B quanto ao vírus A. E não existe vacina contra a hepatite C. Muito obrigada. Essa apresentação que eu queria fazer, se vocês tiverem algumas dúvidas, eu estou disponível para tentar esclarecer. Boa tarde. Agora a gente está aberto a perguntas. Se alguém do município tiver alguma dúvida, pode utilizar esse espaço. Aguardando perguntas, dúvidas. As perguntas, a pergunta vai vir digitada. A pergunta vai vir digitada. A pergunta vai vir digitada. Milena, a infecção pelo vírus da hepatite A ela é 99,9% por via fecal oral. Por quê? O vírus da hepatite A ele tem um período de viremia, que é o período que ele circula no sangue, muito curto. Então a chance de haver transmissão, por exemplo, parenteral ou por transfusão de sangue da hepatite A é muito rara. Então, a grande maioria dos casos da hepatite A a transição vai ficar oral através do contato interpessoal. Por exemplo, um bebê está com a hepatite A mas essa hepatite A não manifestou nenhum sintoma. Esse bebê vai para a creche e na creche ele é manipulado por uma auxiliar da creche que troca as fraldas desse bebê e se ela manipula o alimento e vai dar comida para outro bebê, isso pode transmitir a infecção pelo vírus da hepatite A. Então, principalmente por transmissão por via fecal oral através de água e alimentos contaminados ou transmissão e... Alguma outra pergunta? Doutor Moacir, nós escutamos mas o senhor vai ter que falar um pouquinho mais alto. Milena está perguntando ainda o que vem a ser infecção horizontal. A infecção vertical é a infecção da mãe para o filho que pode acontecer antes, durante ou depois do nascimento. A gente chama de transmissão horizontal aquela transmissão de pessoa a pessoa. Por exemplo, o paciente tem hepatite B ele pode transmitir para outro. Como? Por exemplo, através do contato com algum objeto que tenha sangue. Por exemplo, o compartilhamento de um alicate de um aparelho de barbear que tem sangue de uma pessoa para outra isso é uma transição horizontal. Mais alguma pergunta? ninguém mais quer perguntar nada? Todo mundo aprendeu tudo? Não preciso ficar envergonhado não, pode perguntar. Não é, Patrícia? Aproveitem a chance de aprender de fixar bem esses marcadores porque a gente tem recebido encaminhamentos que são absolutamente desnecessários. Como o caso desse caso que a doutora Patrícia colocou por último aí de um médico ginecologista muito preocupado e às vezes o dente chega desesperado ao ambulatório com um marcador anti-HBS 2000. Ele está preocupado porque aquilo está muito alto e é exatamente que ele tem uma muito boa proteção e apenas apesar dele ser médico mas a área que ele milita não mexe muito com isso ele não conseguiu entender. Mas ninguém quer perguntar então a gente vai encerrar essa apresentação de marcadores sorológicos agradecendo a todos que assistiram e colocando à disposição para qualquer dúvida se vocês quiserem mandar por exemplo o e-mail da coordenação estadual de controle de hepatites o e-mail é hepatites arroba saúde ponto es ponto gov ponto br se vocês tiverem dúvida tiverem uma uns exames com marcadores sorológicos se tiverem muita dúvida de o que fazer com isso digitem e mandem por e-mail a gente responde com prazer a isso para evitar às vezes a ida de um paciente do interior para vir para a vitória e a preocupação que ele vai ter até chegar no especialista para poder entender o que está acontecendo ok eu gostaria também de agradecer a oportunidade de falar sobre um tema tão importante quanto marcadores aqui do telesaúde nós agradecemos demais a presença da doutora patrícia doutor moacir a palestra foi muito importante é um tema que está sendo bem discutido em teleconsultorias e espero que vocês tenham aproveitado a palestra vai estar gravada e estará no site boa tarde a todos